Venenosa, ei, é viola que cobra, caça até o seu veneno, well, 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 well E por aí vem! Fabiola Hyperty na área! Tem notícia, tem informação, tem as notícias dos famosos Você viu que o balanço geral tá cada vez mais quente com notícias Ele arrasou, hein? Ele arrasa, né? Sempre, né? Ô Fabiola, alegria? Vem, bom humor? Vem, descontração? Vem! Tristeza? Depressão? Mal humor? É isso, Judite? Vem! Vamos lá! Fabiola, daqui a pouco a Fabiola vai falar quem é o famoso E ele vai estar com a gente aqui Ele é famoso e ele foi dar uma entrevista numa TV japonesa, Lombardi E ele não deu entrevista em inglês Ele não deu entrevista em português Ele deu entrevista em? Japonês Em japonês, brasileiro, falando fluente E não é o Yu de Itamashiro não 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 é o Yu de Fabiola, conta pra gente do acidente com o ônibus da dupla João Neto e Frederico Quantos feridos? Quatro feridos Quatro feridos, conta É o seguinte, o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu num acidente numa estrada a 98km de Belo Horizonte O ônibus bateu num caminhão que transportava carvão vegetal Parte da carga, inclusive, ficou espalhada ali na pista, causou congestionamento Agora, dentro do ônibus, tinha 27 pessoas 27? 27 pessoas, incluindo o João Neto e Frederico A dupla tava dentro do ônibus? As vítimas foram socorridas por duas equipes do SAMU O motorista teve aí ferimentos também Antes do acidente, a dupla também publicou um vídeo Anunciando a agenda de shows do fim de semana A dupla João Neto e Frederico tem um show marcado pra hoje em Guarará, na zona da Mata Mineira E apesar do acidente, a agenda de shows ainda tá mantida Tá aí a informação da Fabiola Raipert Ô Fabiola, agora tem imagem de briga Me dá a briga aqui que a Fabiola vai contar Ator Chia Labuf, ele fez aquele filme Transformers Olha só, ele flagrado brigando na porta de um bar? Na porta de um bar O Chia Labuf, ele foi flagrado na porta de um bar na Escócia Gritando aí, brigando com um grupo aí, um grupo de amigos, né? Esses amigos, ele brigou com esse pessoal aí Até que outros homens chegam e levam o ator pra longe Olha aí a imagem Olha como é que foi a imagem dessa briga Ele quer mais, ele quer briga, ó Nossa, ele tava meio destornado, né? Tirou o boné Agora, ele quer briga, mesmo ele tá fazendo igual o Didi Lembra que o Didi ia pra briga, mas não ia, né? Lembra? Nos Trapalhões Eu não sei se ele quer briga, não, viu? É o Chia Labufa Chia Labufa É Labufa Que fez Transformers, né? Isso Ele tem uma lista enorme de confusões Ele é esquentadinho, né? Ele é esquentadinho, olha só Ele já foi preso duas outras vezes Tá nervoso? Tá nervoso? Vai pescar Vai pescar que nem uma barca Ele já foi preso duas vezes? Duas vezes Já foi acusado de agressão Acusado de agressão sexual Que isso? Roubo Ele é casado com a atriz Mia Goff Que ela é neta da atriz brasileira Maria Gladys Olha aí Chia Labufa Só tem uma coisa pra você, hein? Só tem uma coisa pra cortar isso daí, cara Briguento Fala O que? Caramba Que susto, velho Acorda tudo Acorda tudo Acorda tudo Acorda tudo Acorda tudo Agora você perdeu 7 quilos Pelo amor de Deus Meus pais Sabe por que esses sustos aí pode parar nosso coração? Por que? Vocês tem problema? Meu, olha aqui, tá disparado Ó Quando um homem encontra outro homem em um evento com a roupa igual, o que que acontece? Eles brincam Brincam Eles fazem piada Isso Já as mulheres, quando encontram uma mulher encontra outra mulher numa festa com a roupa igual O que acontece? Muitas se incomodam Ai Você se incomoda, Fabíola? Eu não Não Lombardo, quando você encontra um rapaz com a roupa igual a sua? Não, acho que a gente vira um par de vasos Bom, a Mel Maia foi pra uma festa toda arrumada Chegando lá, o que aconteceu? Ela encontrou uma moça com a roupa igual Ô, perdão, perdão, perdão Rafaela chegando na delegacia, deixa eu interromper Imagem, ó Rafaela chegando na delegacia, falamos que ela ia se entregar Daí a imagem, ó Imagem pra você seria a Rafaela se entregando na delegacia É Santos ou Praia Grande aí? Informação Santos Litoral Paulista Rafaela que acabou de dar uma entrevista exclusiva para o Balanço Geral O caso dos cunhados Desculpe, Fabíola, a interrupção É que é um chamado ao vivo Renato Lombardi tá comigo nessa cobertura A expectativa da Rafaela se entregar E agora chega, o carro seria a Rafaela Lombardi Olha, a Rafaela tá com prisão temporária decretada por 30 dias E nós colocamos com exclusividade aqui o depoimento dela Que ela vai fazer à polícia Eu não sei se ela vai conseguir sair ainda hoje com esse depoimento Mas tem grandes possibilidades de se ficar em liberdade E a prisão ser revogada, viu? Olha, vamos acompanhar Pode encher a tela, pode encher a tela, por favor Movimentação da imprensa Só uma correção É Praia Grande Olha ela aí, olha ela aí, ó Rafaela É Praia Grande Ela saiu de Santos Vamos abrir Olha aí lá, ó O momento que ela Entra na delegacia Está se entregando O caso dos cunhados Um caso envolvendo sexo, traição, morte e fuga alucinante pelo estado de São Paulo Passando pelo litoral, capital paulista e interior Aí está o momento que ela se entrega conforme ela prometeu Ela cumpriu tudo Deu a entrevista em Santos Saiu de Santos E foi para Praia Grande Para se entregar na delegacia que investiga o caso E o delegado vai cumprir o mandado de prisão agora Vai comunicar lá do mandado de prisão Ela vai ser certificada Os advogados vão ser certificados Ela vai ficar presa à disposição da justiça Não sei se vai ser ouvida ainda hoje Possivelmente Porque, olha, essa história vai rolar muito Meu Deus Ela vai ser ouvida Depois vão chamar a Marcele Que é a irmã da vítima Agora, a Rafaela Lombardi Ela fugiu com o homem que matou o marido dela E foram para um motel O delegado vai dizer Por que você não comunicou à polícia que você está andando com um assassino O cara matou Fabíola, que história, hein? Eu estou passada Que história Matou teu marido Olha, movimentação na delegacia Cobertura completa Tem Cidade Alerta Tem Jornal da Record Tem o jornalismo da Record O jornalismo mais vivo da televisão brasileira Voltamos para cá, por favor Mel Maia foi para uma festa toda arrumada Chegando lá, ela encontrou uma moça com a roupa igual Ela ficou brava ou ela levou de boa? Eu já vou falar A Mel Maia Atriz A Mel Maia Está em Fernando de Noronha No primeiro dia que ela estava lá Ela deu de cara com uma pessoa vestida com a mesma roupa Numa festa Olha ali atrás as duas A Mel disse Pode mostrar que a gente já falou que é a Mel Maia, gente Igual Que não ficou brava e até tirou uma foto com a moça Dá uma olhada nesta foto Ah, que bom Qual é a Mel Maia ali? A da direita A Mel Maia da direita, a da esquerda é uma moça Que estava com a roupa igualzinha Mas elas compraram numa promoção? Então, tem a Mel falando Tem? Tem, olha lá, vamos ver Gente, e o mais louco é que isso não é um look É uma saia avulsa com corsé avulso Eu juntei os dois e falei, nossa, vai ficar incrível E essa menina, o nome dela é Evelyn Ela teve a mesma ideia E a gente está tipo twins, muito legal Olha Olha, gente, eu tenho uma observação a fazer Um beijo pro Zé Maria, lá de Fernando de Noronha É verdade, um conhecido lá, né? Eu tenho uma observação a fazer Judite, a gente estava conversando aqui Estava baixinho aqui embaixo A gente acha que eles fizeram de propósito para aparecer Claro, hoje tudo é assim A gente chegou a essa conclusão É mesmo? Claro Pode ser, né? Porque é muita coincidência, é muito igual ali Muito igual assim, né? Porque senão ninguém saberia que ela estava em Fernando de Noronha É, então, uma montagem muito... Ah, tivemos a mesma ideia, eu não sei A gente está um pouco desconfiada, tá? Não, mas por causa da Mel Maia tem um... O que é aquilo que está em cima do ombro dela ali? Do ombro direito? Eu acho que é um detalhe A outra não tem É, um pouquinho diferente Vai ver que caiu no chão Olha, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês já foram pra Fernando de Noronha? Não, o Lombardi já Já foi, Lombardi? Não, não fala assim Parece que estamos indo pra Guarulhos Não, você falou... Eu fui a primeira vez no ano passado Primeira vez que eu fui Eu não fui antes Então, você falou assim... Calma Porque eu quero falar o seguinte Fui na Praia do Sancho Se você tiver a oportunidade de ir a Fernando de Noronha, vá Cara, Praia do Sancho Fabiola, a praia está aqui Você está no rasinho Você põe o óculos assim Aqueles óculos de natação O mergulho Só o óculos Só o óculos Cara, no rasinho Você bota a cara lá dentro O que você vê de peixe Um negócio maravilhoso Eu não entro Você não entra? Eu não, é que esse peixe começa a roder meu pé Ela quer comer os peixes Quer comer os peixes E o bar da Praia do Meio Bonito, legal Que lugar maravilhoso Eu fui uma vez só Foi o ano passado Cara, recomendo Que lugar incrível Um pouquinho caro Mas é bom Quando você for, você pode levar a Júlio de Deus Você leva a gente Tem uma praia lá Ele vai levar a gente Eu fui comer num restaurante Tinha um menino do lado Eu falei A gente vai comer num restaurante ali Ele falou Vai deixar meio rim lá Eu fui com o Fernando Mas não foi pra Noronha não Não, pra onde você foi? Sorocaba Fernando Sorocaba Sorocaba é mais perto Bom, quem é o famoso brasileiro Que foi pro Japão E na hora de dar entrevista Ele surpreendeu A entrevista não foi em português? Não Foi em inglês? Não em inglês também não Em japonês Japonês Aí o pessoal vai falar assim Ah, eu sei quem é É o Yudi O Yudi fala japonês fluente O Yudi Tamashiro não é Não é É a Dani Suzuki A atriz Dani Suzuki também não Foi o Ronaldo O Lioto Machida Não, também não Também não Não é nenhum desses famosos aí Quem é? É o Amon Lima Da família Lima Ex-cunhado da Sandy Leia Irmão mais velho do Lucas Lima Lucas foi casado com a Sandy Ele tava no Japão Deu uma entrevista falando japonês A gente vai ver como é que foi essa entrevista Olha só Qual a sua terceira O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O Balanço Geral de hoje fica por aqui Vem aí a novela Apocalipse Amanhã tem Balanço Geral, uma da tarde com o nosso Gardinale, a gente vai voltar na segunda-feira Mas olha, eu tenho um recado importante A estreia da Fazenda está chegando Segunda, dia 16, 10h30 da noite Ao vivo, e olha o que vem por aí Novidade, agora, colado aqui com o Balanço Presta atenção